Música Ministra Cida Gonçalves reúne-se na Aleã com o Conselho Estadual de Direito das Mulheres. Após o lançamento da campanha Feminicídio Zero no plenário da Assembleia Legislativa, a ministra das Mulheres Cida Gonçalves reuniu-se com participantes do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres do Amazonas. Na ocasião, as Mulheres do Conselho puderam apresentar demandas do Estado para a ministra Cida Gonçalves. Uma delas trata-se da Casa da Mulher Brasileira, um espaço de acolhimento às vítimas de violência. E é exatamente isso que o Movimento de Mulheres quer conversar, discutir o prazo de entrega dessa casa. Uma ansiedade das mulheres do movimento social, das mulheres feministas aqui do Amazonas, quando nós poderemos usar essa casa. A obra está em andamento no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. E a ministra das Mulheres disse que vai visitar o local e que também tem outras agendas na capital. Amanhã eu estou com o governo visitando a obra da Casa da Mulher Brasileira. O governo vai estar assinando a carta compromisso pelo Feminicídio Zero. E nós vamos estar traçando os planos de implementação de políticas públicas efetivas para o Estado do Amazonas. Quem também acompanhou a reunião com os movimentos sociais foi a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Nós estamos numa campanha com o feminicídio zero. É uma campanha que não é apenas as mulheres que devem fazer, mas é sobretudo que a população do Amazonas deve abraçar. Outro assunto também abordado foi a retomada da Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que desde 2016 não foi mais realizada. Eu acho que é de extrema importância agora a gente retomar o plano, o quarto plano, que era um referencial para nós, efetivá-lo, fazer um balanço daquilo que aconteceu, daquilo que pode acontecer, daquilo que pode ser inserido, porque o mundo muda todo o tempo, as demandas da sociedade também, especialmente das mulheres. E a gente quer construir, reconstruir esse movimento e retomar essa conferência. Ainda durante a reunião, a ministra Cida Gonçalves destacou a importância da participação da mulher nos movimentos sociais. O movimento é estratégico, é um movimento que faz grandes mobilizações, que tem pautas à frente do governo, porque está diretamente com o povo, diretamente com as mulheres, então é fundamental. E não existe política pública sem controle social. Então o Conselho dos Direitos da Mulher, ele é estratégico, é importante dizer que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi o primeiro conselho instituído no país, portanto tem história, tem representação e aqui a mesma coisa.